Escrevendo Caio em vários estilos, começando aí pela tag. Isso que eu tô usando é um squeezer, bem fácil de fazer. E pra ficar uma tag legal, puxa uma setinha, coloca alguns tracinhos do lado e já era. Agora no famoso Picho, o estilo mais polêmico do Brasil. E se você quiser ver teu nome em vários estilos, só deixar aí nos comentários. E por último, no grafite. A primeira coisa que eu faço é marcar com letra maiúscula e fazendo o preenchimento da carcaça. E não pode faltar aquele degradêzinho e o contorno, que é a parte um pouquinho mais complicada. Dá pra ver que não tem nenhuma marcação na letra, então tem que fazer tudo no freestyle, puxando traço por traço. E nunca pode faltar nas letras a sombra. E por cima da sombra, faço esse risco com o vermelho que dá um destaque legal. E olha como ficou. Me fale qual que é o estilo que você mais gosta. É, nós estamos juntos.